E esse mês é o mês mais importante das nossas vidas, afinal é o único que nós temos, tudo, tudo que aconteceu até aqui já passou, já foi, está feito, está cravado, seja ele positivo ou negativamente está cravado, mas nós temos oportunidade a partir de agora, nesse mês, de transformar tudo o que aconteceu nas nossas vidas em só positivo, só depende de nós. E é assim, um passo de cada vez, um gesto de cada vez, uma palavra de cada vez ou um silêncio de cada vez. Vamos que vamos, mamãe, assume o compromisso com você mesmo, eu assumi o compromisso comigo, comigo, sou eu e Deus da parada. E eu, de todo coração, recomendo que você faça o mesmo, que o barato é do caralho, é do caralho você começar e assumir o controle da sua vida. Sabe, um passo de cada vez, o melhor mês das nossas vidas, eu digo em termos de atitude, porque isso a gente controla 100%, tudo que acontecer na sua vida nesse mês, é fruto do que vem do passado. Só que a partir de agora, você controla o plantio. Então, como você vai responder as situações que acontecer na sua vida, é o que vale. Capitou? Não foca só no acontecimento, é como você vai responder pra parada. Sabe, cada vez melhor. Pô, você é um cara que, sabe, responde, é agressivo, porra, segura a onda. Sabe, toda hora tem algo pra falar, negativo pra alguém, segura a onda. Sabe? Ah, Dandinho, estuda, estuda, aproveita. Pô, mano, quer um trampo, sai da missão. Começa a ajudar em casa, ajuda, se ajuda. Se ajuda, lembre-se, mano, faça a sua parte, que eu te ajudarei. Esse é o papo do divino. Então, detona. Eu já falei que a natureza ensina absolutamente tudo, 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 pra você. Você que é um otário e não tá prestando atenção. Você vai ver que tá tudo relacionado com a ação. Ação, atitude, atitude. E aí você vai ver que na sua vida, você só tem duas opções. A vida é muito mais simples do que você imagina. E tá tudo bem. Qualquer decisão que você tomar. Só que pro destino que você quer ir, você vai acabar vendo que só tem uma. Se você tá atento, você pega todas as lições da natureza pra você. Todas. Você tem duas opções. Reconstrói. Ainda mais foda, disposição mil grau e bota pra fuder. Ou fica chorando, pondo a culpa nos outros e se lamentando que Deus é injusto. E que já fudeu a vida de muita gente com as suas atitudes, com a sua falta de educação, com a sua preguiça. Com tudo de bosta que você já plantou no mundo e achou que não ia folheir. Então, bonitão. Você tem duas... Ai, a minha vida tá horrível. Você tem duas opções. Fazer a coisa certa e começar a construir algo. Vão ficar chorando. Vão ficar chorando. E toda opção que você escolher, tá certa e tá tudo bem. Em nenhum momento aqui, eu estou criticando quem não faz nada. Quem fica chorando e se lamentando. Eu não tô criticando. A vida é sua. Você faz o que você quiser. Porque você tem tudo aí. E tudo que você precisa fazer é começar a plantar e a construir o seu barato. E lembrar que tudo, absolutamente tudo nessa vida, leva tempo. Não é do dia pra noite. Computar tabela é uma coisa. Você vem aqui, dar o turninho, vai pra cá, bate uma fotinho. Você manter uma meta competitiva e se destruir todo dia pra ganhar, isso é foda. Isso tem que tirar o chapéu, velho. Porque não é só vir cumprir a tabela. É vir se entregar ao máximo. Tendo dor de barriga, dor de cabeça, emocional fudido. Às vezes com a dieta toda errada, do jeito que dá. Você tem que se desdobrar, velho. Se você não pegar o ambiente que você tá agora e transformar ele ao seu favor, meu irmão. Você pode ter tudo nas mãos. Vai continuar não dando certo. Isso tem que estar que nem de você, mano. Foda. Atitude. Elementos fundamentais pra você tomar atitudes na sua vida. Primeiro, seu estado emocional. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Se você se entregar a problemas, se você for uma pessoa pra baixo, você vai ter muita dificuldade de tomar atitudes fundamentais na sua vida. Pode ter certeza disso aqui. Se você se entregar a problemas, se você se entregar às adversidades, você vai ter muita dificuldade. O seu estado emocional é algo vital na sua vida pra você tomar atitudes. Segundo lugar, a maneira que você percebe a vida. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A maneira que você percebe a vida determina como ela é. Não, a coisa tá feia hoje, mas amanhã tem vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai brilhar dia pra mim! Aquilo que te dá prazer deve ser uma fonte pra você tomar atitudes. Um outro elemento importante pra você tomar atitudes. Você acreditar em você. Você acreditar em você, querido! Você é a coroa da criação de Deus. Você foi feito com talentos e aptidões. Você pode chegar mais longe. Você pode conquistar. Você pode ir mais longe. Acredite em você pra você tomar atitudes. E aí